Uma dica para uma boa digestão, além de não fumar, não ingerir álcool de forma frequente ou em grandes quantidades, é evitar os grandes excessos de alimentos nas grandes refeições. Então, não pular refeições é importante, tomar café da manhã, almoçar, jantar e, se possível, fazer lanches entre essas refeições, para não chegar a ficar com fome durante o dia. Não pulando refeições, mas nos mantemos satisfeitos e evitamos as grandes refeições que levam a dificuldades digestivas.